Aqui no município da Praia, a Associação de Pescadores e Peixeiras da Achada Grande Atrás e São Tomé completou hoje o seu 15º aniversário. Para assinalar mais um aniversário, realizou um conjunto de atividades comemorativas que teve o seu início desde o dia 8 deste mês. E em conversa com a nossa equipa, Alberto Tavares, presidente da referida associação, apontou vários desafios a serem ultrapassados e, ao mesmo tempo, realçou os ganhos obtidos, principalmente na época da pandemia. São vários os ganhos que a Associação de Pescadores e Peixeiras de Achada Grande Atrás e São Tomé registrou durante seus 15 anos de existência. O presidente da referida associação, Alberto Tavares, aponta a formações para jovens, aquisição de meios para os pescadores, como alguns dos ganhos registrados. Tchau ganhos, tchau ganhos, tchau, 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 tchau. É o motivo de tchau ganhos, é a base de formação para pescadores e peixeiras e alguns materiais também que os pescadores conseguem da flecha ou ganhos. O importante é a formação. Nós temos formação em várias áreas de pesca. Agora, se nós não estive naquele projeto Família de Mar, bens técnicos de Espanha, que vem dando formação, que no tempo pessoal formado, para a formação também, para o pescador de formação. Apesar desses ganhos, Alberto Tavares disse que a associação está com dificuldades em aquisição de um espaço para não construir a sua sede. Há 15 anos ali, tenho que ter o desafio, faz muita espera com apoio de parceiro, para não concretizar alguns desafios que nós temos para frente. A prioridade, nesse momento, nós estamos pensando em que nós temos uma casa de pescador, para não ter mais espaço de trabalho. Nesse momento, nunca temos um lugar de fazer. A meta do senhor presidente é trabalhar para criar uma casa de pescador, para criar localidade pescatória. O projeto futuro é, não estou falando, muito emissão. É uma casa de pescador, criar uma casa de pescador, que é para o trabalho, mas para não estarmos mais ligados, nos acompanhamos, mais juntos. E não temos mais projetos também para ter um navio de pesca, para ajudar a comunidade. Não pensar só no nosso pescador, para trazer para a comunidade de desenvolvimento. Até no começo da Fladeira, nós temos várias áreas na pandemia, nós temos sensibilização, nós temos que ser esta base. Até o sexto da base, ainda falo hoje, nós temos também alguns sexos da base, para não entregar, naquele dia de 15 anos de associação, para não entregar algumas famílias e não se carenciar na comunidade. Neste momento, a Associação de Pescadores e Peixeiros de Achada Grande Trás e São Tomé tem aproximadamente 60 trabalhadores do mar inscritos entre os de Achada Grande Trás de São Tomé e também das outras zonas da cidade da praia, concluiu Alberto Tavares. A Associação de Pescadores e Peixeiros A Associação de Pescadores e Peixeiros